Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Lei do feminicídio agrava a pena nos crimes de violência contra a mulher. A maioria dos acidentes de trânsito na capital paraense envolve condutores de motocicletas. 80 mil alunos estão aptos a realizar o Exame Nacional do Ensino Médio. Muitos alunos deixam as férias escolares para se dedicar aos cursinhos preparatórios. Como funciona o sistema de adoção aqui no Pará? O trabalho realizado com a ajuda de cães no canil da Polícia Militar do Pará. O aeroporto terá 500 voos a mais para o mês de julho em Belém. E na entrevista de hoje vamos saber mais sobre o Alzheimer. Hoje é quinta-feira, 16 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Ontem falamos aqui sobre uma pesquisa divulgada pelo Propasse que apontou aumento de 177% no número de agressões sofridas por mulheres se comparado ao ano de 2012. Hoje começaremos o Nazaré Notícias falando sobre um instrumento de proteção aos direitos e a integridade das mulheres. A lei do feminicídio agrava a pena nos crimes de violência contra a mulher. A intenção é protegê-la no ambiente doméstico. A lei 13.104 de 2015 entrou em vigor no dia 10 de março e classifica como crime hediondo o assassinato de mulheres em decorrência de violência doméstica e discriminação de gênero. Ela entrou em vigor para qualificar os homicídios praticados contra mulheres em razão da sua condição de sexo feminino. A própria lei, ela explica o que vem a ser essa condição de sexo feminino, definindo o que são os crimes ocorridos na unidade doméstica e familiar e também as praticadas em razão de menosprezo ou discriminação contra a mulher. A nova lei modifica o Código Penal para introduzir um novo crime e complementa a lei Maria da Penha que entrou em vigor em 2006, destinada a combater a violência doméstica e de gênero. Então a lei do feminicídio, ela veio justamente ao encontro da lei Maria da Penha, definindo aquilo que nós chamamos de ação discriminatória positiva, ou seja, atingindo aquelas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade e corrigindo essa distorção, não em relação do sexo em si, mas questões de gênero, que nós sabemos que o conceito gênero, ele é um termo muito mais abrangente do que a questão biológica, que é o sexo. O gênero, ele atinge fatores sociais, econômicos, culturais. O que trouxe à tona a discussão sobre a nova lei foi um crime ocorrido recentemente no município de Ananindeua, no estado do Pará. Infelizmente, um caso de homicídio nessas condições, em que o agressor foi autuado em flagrante delito e já é indiciado pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 5º, que nada mais é do que a definição do feminicídio. A lei busca diminuir a violência doméstica. Para isso, a pena do crime é de 12 a 30 anos de prisão. Ele pode ser condenado hoje pelo simples fato de ter praticado o homicídio nessas condições do feminicídio, a uma pena de 12 a 30 anos. Antes da lei do feminicídio, se não tivesse uma outra qualificadora, essa pessoa poderia ser condenada a um homicídio simples, que aí sim é uma pena de 6 a 20 anos. Há a possibilidade de agravar a pena em outros casos. A lei prevê ainda algumas circunstâncias de aumento de pena, ou seja, além de ela tornar o crime qualificado, já atribui uma pena maior ao crime de homicídio. Também são previstos alguns casos de um aumento maior ainda da pena. E aí nós temos o homicídio praticado contra as mulheres logo após o parto, até três meses logo após o parto, contra gestantes, contra as mulheres menores de 14 anos e maiores de 60 anos, ou deficientes físicas. É importante ressaltar também que nem todo o homicídio praticado contra mulheres se enquadra na nova lei. Ele vai ter que ocorrer dentro do âmbito da unidade doméstica e familiar, ou em razão de menosprezo e discriminação à mulher. Para garantir a investigação, as pessoas devem procurar as delegacias especializadas e fazer a ocorrência. No estado do Pará, em razão de nós termos uma delegacia também especializada em crimes de homicídio, que tem uma maior estrutura para investigar tais casos, ficou estabelecido que os feminicídios também seriam investigados pela divisão de homicídios, em conjunto com a delegacia da mulher. Ontem, um grave acidente na rodovia BR-316 culminou com a morte de pai e filho em uma motocicleta que foi atingida por um veículo de grande porte. Acidentes como esse são recorrentes nas estradas. Em um levantamento realizado pelo Departamento de Trânsito do Pará e a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, mostram que a maioria dos acidentes de trânsito aqui na capital paraense envolve condutores de motocicletas. O pequeno Pedro Henrique passou por um acidente de moto. Ele fraturou a perna e, segundo a tia, que é quem o acompanhou em sua recuperação, no Hospital Metropolitano em Belém, ele sofreu três paradas cardíacas na ocasião do resgate. Ela lamenta a imprudência que causou o acidente. Foi em Santa Maria, foi uma ultrapassagem que o tio fez imprudente, né? Estavam os três na moto sem capacete, o tio faleceu na hora, e veio a mãe dele e o bebê para cá, para o Metropolitano. Sofre a criança, o pai da criança também, todo mundo sofre. A maior parte dos acidentes no Pará envolve motocicletas. Acidentes envolvendo motocicletas, nesse período de 2004 e 2011, teve um crescimento aqui no estado do Pará de 2.064%. Isso se deu a vários fatores. Por exemplo, a redução do IPI, a facilidade na aquisição da motocicleta, a compreensão de que quem pegava ônibus, passou a andar de motocicleta, vai chegar mais cedo em casa, vai sair mais tarde para trabalhar, porque não vai pegar aquele congestionamento, etc. Só que associado a isso também, veio o vício da imprudência, de não respeitar a sinalização, de exceder na velocidade, de fazer as manobras irregulares, de não usar o capacete. De acordo com levantamentos feitos pelo Ministério da Saúde em 2011, 3.400 internações no Pará aconteceram por causa de acidentes de trânsito. O custo disso para o Sistema Único de Saúde no estado foi de 3 milhões de reais. O Hospital Metropolitano em Belém é referência em traumatologia e recebe cerca de 650 pacientes por mês. O maior custo que nós temos é com aquele paciente vítima de acidente de moto, porque ele é um paciente politrauma e que tem uma permanência média longa no hospital. Segundo o diretor do Metropolitano, uma pessoa que passa por um acidente de trânsito grave e sofre politrauma, por exemplo, passa no mínimo 15 dias na UTI. Precisa ser medicada com antibióticos que só são administrados no hospital. Pode passar algum tempo respirando com a ajuda de aparelhos. Passa por pelo menos seis especialidades médicas, além do médico intensivista da unidade e precisa geralmente de 36 meses de acompanhamento para a recuperação completa. Os valores dos custos desse tipo de tratamento poderiam ser destinados a investimentos de serviços básicos de saúde, por exemplo. Esse é um dinheiro que podia ser investido em promoção da saúde, principalmente na saúde básica, que é tão necessário ali para evitar hospitalizações futuras. Também na questão de outras patologias naturais, por exemplo, a cardiologia, o AVC isquêmico. Então são recursos que são tirados dessas áreas, desses investimentos que são utilizados no trauma, que é um custo que podia ser evitado. E isso só depende da sensibilidade de cada cidadão, cada condutor. E falando em trânsito, a Travessa 14 de março está com mais um espaço liberado para a circulação de veículos. Com a mudança, a Travessa passa a ter três pistas de rolamento em toda a extensão que vai da Avenida Nazaré até a Rua Ferreira Pena. O estacionamento só está permitido do lado esquerdo da via, em locais demarcados. Uma boa notícia para quem precisa de atendimento médico hospitalar aqui em Belém. O pronto-socorro municipal Mário Pinotti vai receber R$ 5 milhões do governo federal para aquisição de equipamentos e imobiliário. A informação foi confirmada pela assessoria do Ministério da Saúde na tarde desta quarta-feira. A unidade de saúde também irá receber R$ 527 mil para serem aplicados no atendimento das unidades de referências e urgências localizadas nas áreas mais pobres da cidade. Em contrapartida, o município terá que investir R$ 6,5 milhões na reforma do hospital em caráter de emergência. A decisão dos repasses foi oficializada na manhã desta quarta-feira em Brasília durante reunião do ministro da Saúde com o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. Estima-se que mais de 35 milhões de pessoas no mundo têm Alzheimer. Só no Brasil, 1 milhão e 200 mil. A maioria deles não possuem diagnóstico. Na entrevista de hoje, Patrícia Nascimento conversa com Marta Trindade, coordenadora da Associação Brasileira de Alzheimer. Olha, hoje nós vamos falar de uma doença que atinge no mundo cerca de 35,6 milhões de pessoas. Eu estou falando do Alzheimer. Para discutir um pouco sobre isso, entender melhor essa doença, nós convidamos a psicóloga que é presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, Marta Trindade. Muito obrigada, Marta, pela sua presença aqui conosco. Para a gente explicar, o Alzheimer é uma doença que atinge pessoas idosas, não é? Quais são as principais características dessa doença? Então, ela atinge preferencialmente, vamos dizer assim, as pessoas acima de 60 anos. Mas isso não quer dizer que as pessoas com baixo de 58, 57, hoje existem alguns casos que ela é diagnosticada precocemente mesmo, antes dos 60 anos. E nesses casos são raros, mas existem hoje. E com o envelhecimento, a saúde sendo melhor instaurada, sendo melhor trabalhada, então os casos de Alzheimer aumentaram muito mais. Hoje você tem um número muito grande de pessoas com Alzheimer e que começa com sintomas de esquecimento. Geralmente a família refere-se que, ah, minha mãe, meu pai, meu tio, né, um componente da família, ele está esquecendo muito, ele não sabe, ele se perdeu na rua. Esses são os sintomas, assim, que mais ficam evidentes, né? Se perdeu, não sabe mais ir ao banco, não sabe mais fazer... As tarefas do cotidiano ficaram muito difíceis. E mudou muito de humor, né, ele era uma pessoa tranquila, hoje ele é uma pessoa agressiva, ou uma pessoa muito apática, que fica deprimido, não quer sair de casa, ele gostava muito de sair. Então esses são alguns sintomas que a família começa a perceber que há algo errado, né, para fazer esse diagnóstico, que é importante. Mudança de humor, esse comprometimento de memória, do dia a dia, das coisas cotidianas simples, nomear alguma coisa, você, a família percebe que aquele indivíduo já, para uma caneta, ele diz, me dá aquilo ali, aquilo ali. Ele tem dificuldade de nomear, de lembrar nomes, de lembrar fatos, e uma coisa que a família chama muita atenção, a repetição. Ele fala de um determinado assunto várias vezes para a família, como se ele estivesse falando da primeira vez. Então a família começa a perceber nesses pequenos sintomas, nessas pequenas diferenças, nessas pequenas modificações, que não começam intensamente, ela começa de uma fase bem inicial, que existe uma mudança. Entretanto, e isso é importante a gente colocar, que a família demora para buscar esse diagnóstico, porque, claro, ninguém quer que seu parente, seu familiar, tenha uma doença dessa, né, Alzheimer, às vezes nem sabe o que é. Envolve muito a família, não é? Envolve principalmente a família, porque o diagnóstico, e é isso que eu ia falar para você, o diagnóstico envolve não só a pessoa, envolve a família como um todo, né, porque quando você tem um diagnóstico desse, a família vai, por ela ser uma doença degenerativa e progressiva, sem cura, mas com tratamento, então ela envolve toda a família. Então a família no primeiro momento, ela o que? Nega. E quando ela nega, ela custa buscar esse diagnóstico, ela custa ir ao médico, né, ela fica dizendo, não, mas a mamãe está caducando, a mamãe é por causa da idade, é por causa do envelhecimento, e não é bem assim. O envelhecimento sadio, o envelhecimento patológico, a gente tem que fazer essa distinção, né, do que é o envelhecimento saudável e o envelhecimento patológico. O envelhecimento saudável, os idosos saem, os idosos, né, não tem esse problema. Eles têm uma diminuição, por exemplo, daquela atividade, mas eles não têm problema de sair só, de se locomover, de chegar onde eles tinham um banco de tirar. De manter uma rotina diária normal. De manter uma rotina diária normal. O envelhecimento patológico, não, é um envelhecimento onde você tem falhas no seu cotidiano. A atividade simples e rotineira, você não consegue mais realizar de uma maneira tranquila, sem que envolva a família, sem que a família perceba que você não dá mais conta daquilo. Então, eu acho que esse parâmetro, assim, a gente tem que ter, né, não só o envelhecimento é uma coisa patológica, não, o envelhecimento, ele é diferenciado, sim, para as pessoas. Agora, o tratamento se dá por meio de medicamentos, mas também por terapia, não é? Isso. Existe o tratamento farmacológico, que é aquele, que é, por isso, é também importante o diagnóstico precoce, disso aí, quando você percebe, porque o medicamento, ele ajuda a parar os sintomas, né, a não avançar aqueles sintomas da doença. Que são, que é essencial para que você, porque na doença de Alzheimer, você tem algumas alucinações, você tem alguns comportamentos depressivos, tem alguns comportamentos agressivos, que a medicação faz com que esses sintomas não venham à tona, né, porque ele é diferente também, é uma doença para as pessoas. Cada um tem a doença, o diagnóstico, mas ela se insere para cada um diferente, né, porque nós somos seres únicos. E, assim, aí você tem um tratamento que é importante isso, mas tem um tratamento também social, tem um tratamento cognitivo, tem um tratamento familiar, tem um tratamento do afeto, tem um tratamento da espiritualidade, que são tratamentos não farmacológicos, né, que você precisa estar motivando, incentivando, né, o tratamento cognitivo é aquele que você estimula a memória, a educação física, onde você movimenta o corpo, o tratamento social, quando você não isola aquela pessoa, você leva ele para participar, ele continua indo nos seus movimentos de igreja, indo na família, nas reuniões, e você vai envolvendo nesse contexto a comunidade como um todo, né, porque o que que acontece? Quando algumas famílias, não são todas, mas algumas famílias, quando tem o diagnóstico da doença de Alzheimer, ele fica mais chocado, fica chocado, né, ele não quer, que é uma, é natural e normal, né, porque é uma doença super invasiva, agressiva para o familiar, para o familiar, então ele, meu Deus, a minha mãe, ele não quer, ele isola, e quando ele isola, ele faz com que a paciente, a pessoa que está diagnosticada, fique mais deprimida, ou fique mais agressiva, porque ela deixa de ter um convívio social, e o convívio social, ele é importante, porque você, além de estar dizendo para as pessoas, olha, essa doença aqui existe, mas ela é possível de ser tratada, tratada, né, porque existe o tratamento, e é possível a convivência, porque eu já vou saber, porque ela é democrática também, né, qualquer um, independente da cor, da condição social, pode vir a ter, né, então, você é diversificando que essa doença, ela é possível, ser tratada, ser trabalhada, nós temos na Abraz, é, uma parceria com uma academia, né, com a Infinite Academia, que toda sexta-feira nós temos aula, atividade, um professor voluntariamente, ele dá aulas para, para os familiares e cuidadores. A Abraz é justamente uma associação que envolve os familiares, mas tem também profissionais que contribuem, não é? Isso, tem, nós temos, todos os nossos profissionais, todas as pessoas que fazem essa contribuição, que dão essa contribuição para a Abraz, são voluntários, são psicólogos, são assistentes sociais, fisioterapeutas, de educação física, fono, enfermagem, as profissionais de enfermagem, então, todas elas estão lá, dando esse apoio, esse suporte para a gente. E as famílias que têm um paciente com Alzheimer, que foram diagnosticados recentemente, como é que as pessoas podem fazer para contar com a Abraz? É, assim, nós temos o nosso carro-chefe, como eu já te falei, que é o grupo de apoio. Então, o que é esse grupo de apoio? O grupo de apoio da Abraz, é justamente para as famílias que chegam assim, quando você tem um diagnóstico da doença, você passa por um período de confusão mesmo, de tristeza, porque é um impacto muito forte, Alzheimer, você também, o familiar também pensa, meu Deus, se ela tem, eu posso ter, e tem aquele medo. Então, você chega desesperada, porque é uma mudança na rotina muito intensa, do familiar, porque você começa a tomar perda do que é esse Alzheimer. Então, você vê que é uma doença progressiva, é uma doença degenerativa, é uma doença que não tem cura. Então, quando a gente fala de uma doença que não tem cura, você se assusta, meu Deus, então eu vou tomar conta, é progressiva, então ele vai perder a, ele é uma pessoa independente, ele vai, à medida que o tempo passa, a perder essa independência. Então, o cuidador, ele vai ser, a pessoa que vai cuidar, ela vai ser, vai estar ali, sendo a autoestima daquele paciente. Então, isso assusta, porque às vezes, ela precisa deixar o emprego, porque é uma mudança muito grande na rotina, é uma mudança muito grande, você vai ser, aquela pessoa que vai olhar o outro, você vai responder pelo outro, né, à medida que o tempo passa, por quê? Porque o outro vai esquecendo, o outro vai tendo problemas de comportamento, o outro vai mudando o seu comportamento de forma muito significativa. É muito importante também, inclusive, buscar informações, né, é suficiente, e a BRAS, para saber como se comportar diante do comportamento diferenciado do paciente. E aí a BRAS entra nesse processo, quando você chega para o grupo de apoio, as pessoas, as famílias chegam desesperadas, meu Deus, o que é isso? Em busca de informação. Então, lá, você tem essas informações iniciais, o que é, e você tem um grupo de pessoas que já passaram pelo mesmo processo. Então, lá, você troca esperança, você troca, estratégias de como lidar, o que é isso? O que é diante dessa doença nova, desse fato novo? Então, lá, você busca apoio, você tem apoio emocional, tem trocas de experiência, você busca estratégias, você conhece outras pessoas e você diz, meu Deus, eu não estou só. Porque eu acho que o fundamental, assim, é no momento desse, você não está só. E nós estamos lá, a BRAS, junto com as pessoas que nos procuram, que precisam desse ajuda. Então, hoje, nós já temos, assim, alguns médicos, geriatros, que trabalham com a gente, que já indicam para a BRAS. Certo. Porque eles têm também um ganho muito grande, quando eles indicam, porque, à medida que eles indicam para a BRAS, e chega lá, ela já começa a trabalhar esses sentimentos, né, de não, eu não aceito, de negativa. Quando você começa a ser informado, e a saber o que é a doença, você começa a aceitar melhor, então, a adesão ao tratamento é muito mais fácil. A contribuir mais com o paciente. Contribui, porque você diz, não, mas não é, se meu pai ou minha mãe está agindo dessa forma, não é ele, é a doença que está fazendo isso. Então, essa compreensão, faz com que você tenha, aceite melhor ao tratamento. Certo. Muito obrigada, muito obrigada, Marta, pela sua presença aqui conosco. Eu queria só que você divulgasse, então, um telefone de contato, para que as pessoas pudessem entrar em contato com a BRAS. Então, nós temos só, toda terça-feira, nós temos o nosso grupo de apoio, que está funcionando ali no Tropical Center, na parte terra, entre, na 3 de maio, bem esquina da Magalhães Barata. Então, nós estamos toda terça-feira, das 15 às 17 horas. E o nosso telefone para contato é o 98802 9729. Tá certo. Então, estamos lá esperando. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Fica aí, então, o telefone de contato, para você entrar em contato com a BRAS, e buscar mais informações, para contribuir mais, e saber mais sobre essa doença. E você pode sugerir perguntas para os nossos entrevistados, ou sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas, pelo WhatsApp 98814 1491. E agora o assunto é educação. Segundo a Secretaria de Educação do Pará, 80 mil alunos estão aptos a realizar o Exame Nacional do Ensino Médio, que acontecerá em outubro. Mesmo com as férias escolares, muitos estudantes já estão se preparando para o Enem. Pode ser em casa, na escola, ou em cursinhos. Mas a preparação dos alunos da capital paraense, para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, já começou. As provas englobam habilidades que passam por todas as matérias. Mas parte do aluno, ter uma rotina de estudos, e se dedicar para ter um bom resultado nas provas. Além de vir para cá, para o cursinho, eu procuro estudar em casa, através de sites que a gente vê muitas videoaulas. Existem muitos sites que ajudam a gente a se preparar mais para o Enem. Procurando exercícios extras, além do cadernão que a gente resolve aqui. E sempre estar atrás dos professores, para tirar dúvidas, atrás dos monitores também, que eles ajudam muito a tirar as suas dúvidas aqui. Tenho a rotina de vir no cursinho de manhã. Ao chegar em casa, eu tenho que preparar o material do que foi visto no dia. e preparo algumas horas de estudo. No meu caso, eu preparo oito horas de estudo. Na tarde, levo até a noite, para que eu possa poder assimilar e fazer exercícios, para que eu tenha uma boa reparação. Segundo este professor, a preparação começa no início do ano, com orientações, dicas e resolução de exercícios das provas anteriores. Exatamente. Tanto que a cada simulado, verifico quais são as questões, pergunto quais são as questões que eles mais erraram, qual foi o assunto. A gente tenta oferecer sempre a orientação do aluno, para que ele possa identificar qual é o próprio erro. Porque como o Enem trabalha com muitas orientações, o objetivo do Enem não é fazer o aluno errar, ou então oferecer pegadinhas. O Enem oferece pistas, o Enem oferece uma orientação, trabalha com o dia a dia. Então, ele cobra muito mais conhecimento de mundo, percepção de leitura, do que o conteúdo decorado em si. Segundo dados da Secretaria de Educação do Estado, Mais de 80 mil alunos estão aptos para a realização das provas do Enem, que acontecem no dia 24 e 25 de outubro. Para isso, a preparação acontece desde cedo. Para este ano, os alunos precisam ficar atentos para algumas mudanças. O e-mail será único, e não poderá ser usado por mais de um estudante. O horário das provas terá um espaço de 30 minutos, para que os estudantes se organizem nas salas. Os portões serão abertos ao meio-dia, e as 13 horas serão fechados. As provas iniciam às 13 horas e 30 minutos. Após toda a preparação e orientação, os alunos preferem relaxar antes das provas. No dia da prova e antes da prova, eu costumo desestressar, fazer algo que eu gosto. Não costumo estudar na véspera, porque isso acaba me deixando nervosa e pode influenciar. E eu sempre vou bem cedo para o local de prova, que é para não correr o risco de perder a hora. Eu prefiro estudar antes, levar e antes um pouquinho da prova, dar uma relaxada. Claro, se sentir uma dúvida, dá alguma lida, mas o principal é descansar, porque são dois dias e é muito cansativo. Então, tem que estar bem preparado. O certo é estudar. Você não vai conseguir fazer nada no dia da prova. Você tem que estudar o ano todo para se preparar no dia da prova e conseguir fazer, de certa maneira, uma boa prova. E agora vamos falar sobre a greve dos professores em Rio Branco. Professores e outros servidores da educação percorreram ruas do centro de Rio Branco na noite desta quarta-feira. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Acre informou que a manifestação funciona para fortalecer o movimento e a paralisação iniciada no dia 17 de junho. Ainda de acordo com o sindicato, somente na capital acreana, 31 escolas estão com as atividades paralisadas. O Cintear, que contabiliza ainda que aproximadamente 38 instituições estão em greve em pelo menos 12 municípios do interior do Estado. A manifestação terminou em frente ao gabinete do governador do Estado na Avenida Brasil. A Universidade Federal do Pará abriu edital para a seleção de estudantes interessados em receber auxílio financeiro para cursos intervalares em 2016. O projeto é voltado para alunos de baixa renda que estejam matriculados em cursos intensivos e presenciais e tenham renda familiar de até 3 salários mínimos. Serão ofertados até 200 auxílios, sendo 40% para estudantes novos e 60% para alunos que renovaram matrícula. O pagamento deve ser no primeiro semestre letivo de 2016 e para se inscrever, o estudante precisa acessar o sistema gerencial de assistência estudantil e preencher um questionário socioeconômico. Após essa etapa, o candidato deve encaminhar sua documentação para a universidade. E ainda falando sobre educação, falta pouco mais de três meses para a realização do Enem. Muitos alunos deixam as férias escolares para se dedicarem aos cursinhos preparatórios. Com a chegada das férias escolares, muitos alunos desejam aproveitar o período para dar uma pausa nos estudos. Mas muitos deles trocam o descanso na praia pelos cursos de férias. Nos dias 24 e 25 de outubro acontecem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Neste cursinho aqui em Belém, cerca de 400 alunos deixaram as férias de lado para se dedicarem aos estudos. Esse período de férias, que é uma folga que a gente tem das aulas, é onde faz a diferença. Porque se a gente parar de estudar, a gente perde todo o ritmo que nós estamos. E é muito importante nós continuarmos e até intensificarmos nesse período de férias. Porque a gente ganha um tempo a mais e conteúdo mais, a gente pratica mais. Enquanto que os outros estão descansando, a gente tem essa possibilidade. Para os professores, a decisão de trocar as férias por uma preparação a mais nos estudos é fundamental. Olha, a importância maior é que nesse mês de férias, enquanto muitos alunos viajam, saem das cidades, uma grande parcela daqueles que realmente estão empenhados ficam revendo a matéria, ficam estudando, garantindo uma possibilidade maior de conseguir a sua vaga no Enem, que é um processo muito difícil, um processo nacional. Então, no meu entendimento, esses alunos que ficam estudando levam vantagem sobre aqueles que estão viajando. Você perde um mês de férias, mas você ganha muitos anos da sua vida estudando durante o mês de julho. Caroline, pela segunda vez, está se dedicando para aprovação no vestibular. E troca o período de veraneio pelos estudos, que é importante na preparação. É muito ruim a situação quando sai o nome na lista e tu não vê o teu nome. E ano passado a experiência foi muito ruim, eu fiquei muito triste. Então eu resolvi que esse ano não ia ter férias para poder discutir depois. Tanto eu estou me empenhando bastante esse ano. Eu vou passar esses 15 dias aqui, e nos outros 15 dias vou estudar em casa, porque a situação está difícil hoje em dia, né? Porque o mercado de trabalho está exigindo cada vez mais. E eu estou querendo entrar. Para que os alunos sejam ainda mais incentivados neste período, os professores dinamizam as aulas. É, a gente descontrai, brinca, mas explica tecnicamente a matéria, faz a comparação, relaciona com o processo dinâmico do dia a dia, que hoje em dia a prova do Enem também é isso. Tem que ter o conhecimento técnico, porém tem que estar atualizado no que está ocorrendo no momento, na sua realidade, na sua casa e no mundo também. E você acompanha ainda nesta edição, como funciona o sistema de adoção aqui no Pará, o trabalho realizado com a ajuda de cães no canil da Polícia Militar. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre adoção. No Brasil, existem mais de 5 mil crianças e adolescentes esperando pela oportunidade da convivência familiar. Aqui no Pará, 68 crianças estão cadastradas e mais de 800 estão em abrigos à espera de uma família. Vamos saber nesta reportagem como funciona o sistema de adoção aqui no Estado. A adoção é o ato legal perante a Justiça, pela qual famílias estabelecem um estado de filiação e paternidade com crianças ou adolescentes que estão na fila de espera. Isso foi o que fez a família de Dona Benecilda, que adotou o Daniel quando ele ainda era recém-nascido. A gente já vinha pensando, eu não podia ter filhos não, realmente eu nunca tive essa preocupação de ter filhos. A minha preocupação era muito estudar, e o marido viajar, e a gente ficava... E depois já comecei a trabalhar, e não foquei muito em filhos. E de repente começou a surgir aquela ideia, vamos adotar o neném. E aí de repente, trabalhando uma colega, ela disse, olha, a moça que trabalha lá em casa, ela está grávida, mas ela não vai poder criar o neném. E aí tu tem toda a condição, fica com o neném dela, ela não tem condição. E eu peguei realmente, isso já foi numa quinta-feira, ela ia ter neném, realmente já estava planejado mais ou menos para o final de semana, final de setembro. E eu disse, tá bom, vou pensar, vou falar. Aí falei com o Frazão, ele disse, olha, é bom, bora ver, é uma coisa nova, a gente não tem experiência, mas vamos fazer isso juntos. E ele disse, não, a gente vai dar o básico que ele vai ter. Mas aí foi uma coisa legal, aí fui dar banho no Daniel, o Daniel morria de fome, chorava, chorava realmente, fomito, fomito, o Daniel era grande, nasceu com mais de 50 centímetros, era bem grandinho mesmo o Daniel. E foi uma coisa legal, e aí minha família aceitou numa boa, sabe, todo mundo deu apoio, aí todo mundo tinha que dar um presentinho, porque foi uma coisa rápida, realmente não tinha praticamente nada, mas foi gostoso. O processo de adoção pode demorar até um ano, devido aos trâmites legais e o estágio de adaptação. O adotando deve ser no mínimo 16 anos de diferença do adotado, e quem deseja seguir com o processo, deve seguir alguns passos. Pode ser tanto casal, então, qualquer pessoa acima de 18 anos, que, independente do Estado Civil, que queira se habilitar ao processo de adoção, pode ir se dirigir até uma vara da Infância e Juventude, mais próxima da sua residência, procurando a equipe multidisciplinar, a equipe psicossocial, para obter informações, tem que apresentar a documentação, cópia da RG, do CPF, comprovante de renda, atestado de idoneidade, física, de idoneidade moral, e também atestado de sanidade física e mental, comprovante de residência. E a partir desse procedimento, a equipe vai acompanhar, para serem declarados aptos depois, como pretendência à adoção. Eles vão indicar também o perfil daquela criança, ou adolescente que pretendem adotar, e a vara faz um acompanhamento. A adoção, dar a oportunidade de muitas crianças e adolescentes terem uma família. E quem passou por essa experiência, garante que o sentimento é de gratidão. Foi gostoso, entendeu? Gostoso. E aí eu disse que eu sempre, eu ia contar para o Daniel desde cedo, ele não ia esconder que o Daniel tinha sido adotado, não tinha motivo para esconder nenhum. E foi assim. Ele vem sempre acrescentar, sempre ele vem somar, ele vem somar junto com a gente, é carinho, é amor que a gente tem, a gente quer dar mesmo, a gente sabe, não interessa se ele é filho biológico, não interessa se ele é filho, se ele veio de outra mulher, se pariu. Eu não vejo, eu nunca parei para pensar dessa forma, ele sabe disso. Quem tiver condições, quem tiver amor para dar, quem tiver muito carinho, eu acho que tem mais a que fazer isso mesmo. Minha relação com meus pais, tipo, é a melhor possível. Eu não consigo imaginar essa relação sendo de outra maneira, assim. Eles foram muito compreensíveis com todas as dúvidas que eu tive durante toda a vida, com tudo que eu precisava. Desde que eu tenho memória, desde que eu tenho lembrança, é uma coisa com a qual eu cresci habituado. Então, a reação foi a mais natural possível, foi crescer com o entendimento disso e acho que conforme eu ia crescendo, esse entendimento ia amadurecendo também, assim, do que significava. Mas, desde que eu era pequeno, desde que eu consigo ter lembrança, é uma coisa que eu sei, que me foi explicada. Tudo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tipo, é devido a tudo que eles proporcionaram para mim. Eu nasci, tipo, de certa forma, eu cheguei na vida deles num momento, assim, que não era o mais confortável na situação deles. E, apesar disso tudo, eles nunca faltou recursos, nunca faltou esforço da parte dos dois. Tudo que eu tento fazer é, de certa forma, tentar agradecer o que eles proporcionaram. Sabe? E agora o assunto é o comércio no Amapá. No último balanço divulgado pelo IBGE, apontou para uma nova diminuição nas vendas do comércio amapaense com redução de 7%. Os dados são desta terça-feira e fazem referência a maio. É o terceiro mês seguido do comércio amapaense no vermelho. As quedas expostas em números confirmam uma crise na economia local. Segundo os empresários de Macapá, a expectativa é que o momento econômico ruim termine somente em 2016. E agora o assunto é o veraneio que já vai para o seu terceiro final de semana. O deslocamento para praias, balneários e cidades fora do estado continua intenso. Cerca de 500 voos foram acrescidos para este mês a fim de atender a demanda de alta temporada. A movimentação de saída e chegada à capital paraense ainda é grande nesta terceira semana de julho. No aeroporto internacional de Belém é possível ver os veranistas embarcando para aproveitar as férias perto da família. Estou muito feliz porque estou indo para lá depois de 18 anos. Patrícia veio direto do Rio de Janeiro para passar o período de férias em Belém. Eu adoro Belém. Todo ano eu venho com a minha família. A gente passa aqui 4 a 5 dias. Isso já é corriqueiro para nós. Belém é uma cidade agradável, comida deliciosa, tudo muito bonito. Então a gente já tem essa programação que é fixa. A Infraero estima receber 400 mil passageiros nos terminais do aeroporto. Um acréscimo de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Os destinos das férias são os mais variados. Com certeza, Miami, Lisboa, Rio de Janeiro, Brasília e, surpreendentemente, Macapá. Macapá nós temos um índice bem alto de pessoas indo para lá. Mas, enfim, esses locais aí, com exceção de Macapá, mas esses locais aí, eles são realmente bem frequentados aqui no Brasil a partir daqui de Belém. E no exterior, agora, com esses novos voos que a gente conseguiu aqui para o nosso terminal, Miami e Lisboa, esses aí têm tido uma frequência altíssima nos seus voos. Voos extras foram acrescentados para atender a grande demanda neste período de alta temporada. É, 50 voos extras, que aí é mais de 40% em relação ao crescimento, de 40% de crescimento nesse quantitativo. Então, assim, mostra que Belém é uma cidade que tem um atrativo muito forte e não só indo para outros lugares, mas também vindo para Belém. Isso mostra que Belém tem um atrativo que comprova com esses voos extras e essa movimentação muito grande aqui no nosso terminal. Para os servidores da Infraero, a movimentação neste mês de julho está sendo positiva. Muito positiva. E agora, nessa primeira quinzena, muita gente está indo, mas na segunda quinzena todo mundo está chegando. E aí as férias começam a chegar ao fim e aí de modo que a gente vai ter, vai continuar o mês inteiro com essa movimentação. Agora, só um alerta, só lembrando, que nós temos esse período de julho, outubro, nós temos um outro grande pico e dezembro também é o outro grande pico do ano. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens pelo WhatsApp 988-14-1491. Faltando quase um ano para a realização da Jornada Mundial da Juventude que irá acontecer na Polônia, muitos jovens se reúnem para arrecadar recursos para o encontro com o Papa Francisco. Nas faixas, é possível ver o objetivo da ação, arrecadar recursos para participarem da Jornada Mundial da Juventude em Cracróvia, na Polônia, no ano de 2016. O grupo de 15 jovens da paróquia Santa Cruz no bairro do Marco, em Belém, realiza várias ações e uma delas é o pedágio nos semáforos da capital paraense. A verdade é assim, essa já é uma proposta que a gente já tinha iniciado em 2013 quando nós fomos ao Rio de Janeiro, mas a gente não conseguiu realizar, mas esse ano a gente teve muita coragem e decidimos meter a cara e vir para cá, para as ruas, fazer esse pedágio para pedir a colaboração de toda a comunidade aqui próximo da nossa paróquia. Cinco dos 15 jovens participaram da JMJ no Rio de Janeiro em 2013 e tiveram ótimas experiências. Em 2013 foi uma felicidade muito grande para a gente poder participar porque naquela jornada a gente pôde viver um pedacinho do céu, da fraternidade ali entre os irmãos. Imagina, mais de 2 milhões e meio de pessoas ali reunidas e no Rio de Janeiro um lugar que virou ali naquele momento uma fraternidade muito grande entre os irmãos. Ah, é sem comparação. A gente poder ver o Papa Francisco passando na nossa frente e também estar podendo compartilhar com pessoas do mundo inteiro de línguas diferentes, culturas diferentes, mas que ali estavam falando a mesma língua que é a fé católica a qual nós professamos. Para repetir as experiências adquiridas, os jovens se animam para a realização das atividades. Há quase um mês esse grupo de jovens arrecada recursos nos semáforos aqui da capital paraense. O trabalho é cansativo, mas a motivação vem do sonho de participar da Jornada Mundial da Juventude em 2016. Vale com certeza a pena. A gente fica sonhando com a viagem, né? Então todo o esforço está sendo válido para a gente estar conseguindo ir viajar para a Jornada Mundial da Juventude. Para mim, estar aqui no Pedágio é ter esperança de poder participar no ano que vem em 2016 na Cracóvia. Nós sabemos o custo alto que é ir por participante e também a gente encontra essa força nas espiritualidades em que fazemos. É uma experiência única pelo motivo que a vontade de ir à JMJ da Cracóvia na Polônia é uma vontade muito grande porque nós assumimos esse compromisso com o Papa Francisco em 2013 quando ele falou quando ele anunciou que a jornada seria na Polônia nós dissemos o sim nós estaremos lá na JMJ 2016 então é motivante estar aqui é muito bom porque só ter a sensação de eu quero ir eu quero ir tentar estar no sinal tentar ir estar aqui no sinal é muito bom. Além do Pedágio o grupo realiza outras atividades e a ideia é que as ações sejam cumpridas até o mês antes da viagem para a Polônia. Nós temos uma conta poupança na Caixa na Caixa Econômica a gente também tem a paróquia da Santa Cruz que você pode estar indo até a paróquia procurar nós eu, Demetrios e está contribuindo a gente aceita a doação de material para fazer lanches contribuição em dinheiro qualquer ajuda será bem-vinda. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. No município de Juína no estado do Mato Grosso o tempo ficará aberto durante todo o dia o clima fica quente abafado sem possibilidades de chuva a temperatura mínima será de 23 graus e a máxima chega a 34 em Óbidos no Pará o dia será parcialmente nublado com pancadas de chuva a temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima chega a 34 e em Macapá no Amapá o dia será de muito sol e poucas nuvens a temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima pode chegar a 32 e um alerta para quem ainda for viajar com crianças e adolescentes a primeira vara da infância e juventude realiza fiscalizações de viagens intermunicipais interestaduais e internacionais Tamela Almeida tem mais informações a fiscalização tem o objetivo de evitar que crianças e adolescentes viajem desacompanhadas por isso equipes estão fazendo essa fiscalização em três pontos aqui da capital paraense no terminal rodoviário de Belém no porto hidroviário e aqui no aeroporto internacional de Belém é importante que crianças e adolescentes estejam acompanhadas dos seus responsáveis ou munidas da documentação que autoriza a viagem para mais informações é só entrar no site do Tribunal de Justiça do Pará que é www.tjpa.jus.br Tamela Almeida para o Nazaré Notícias e falando em viagens a frota de ônibus com destino a ilha de Mosqueiro começa a ser reforçada a partir de hoje no total a linha especial Mosqueiro São Brás terá reforço operacional de 27 veículos na sexta-feira serão 30 veículos no sábado 70 e no domingo e segunda 20 ônibus somados aos 20 coletivos que já fazem a linha regularmente os veículos saem diariamente de São Brás a partir das 6 horas da manhã em intervalos de 20 minutos ou dependendo da lotação e os últimos veículos saem de Mosqueiro às 10 horas da noite no jargão popular ele é o melhor amigo do homem há 40 anos a polícia militar trabalha com ajuda de cães e vários trabalhos são realizados por eles terapias em hospitais e o combate à violência no estado o canil da polícia militar abriga 30 cães de ambos os sexos e de várias raças os animais auxiliam os militares em diversas ações a partir do momento que um cão está preparado o canil trabalha 24 horas todos os dias a partir do momento que ele é acionado ou é feito algum contato para alguma operação os cães estando pronto e o contato é imediato em alguns policiamentos fora do estado existe o cão que é farejador e cão de guarda mas no canil da polícia militar em Belém há os dois tipos o cão farejador ele possui algumas características tipo possessividade intensidade de busca a possessividade o cão farejador adora o brinquedo dele ele faz de tudo para querer aquele brinquedo dele intensidade de busca ele nunca cansa ele nunca cansa de procurar o brinquedo dele e já um cão um cão de guarda ele tem que ter um temperamento mais firme é um cão assim que a gente trabalha mais as mordidas porque como o cão é um instrumento menos letal utilizado pelo policial então trabalhamos a mordida para poder neutralizar o cidadão em frator o treinamento acontece com os ensinamentos de cune educativo faro e também de caso de interceptação de assaltos e para os policiais trabalhar com os cães é uma forma a mais de combater a violência o primordial de tudo é que nós seres humanos utilizamos o que eles tem que ir melhor que é o faro o faro muito apurado principalmente os cães de faro de entorpecente e explosivo então eles nos ajudam a combater o crime justamente com essa resposta imediata que é 100% quando há localização de entorpecente ou explosivo o canil da polícia militar já existe há 40 anos é um trabalho que requer paciência e perseverança mas para os militares o trabalho é gratificante trabalhar com os cães é uma terapia com certeza porque primeiro que existe o laço de amizade é o primordial é o principal aqui dentro do canil é a amizade chamada o binômio homem e cão fortaleceu esse laço o homem e o animal a partir daí sim começa o adestramento propriamente dito é muito gratificante trabalhar aqui no canil porque você chega estressado você chega com problemas só o fato de você chegar lá no box do cão o cão já late para você o cão já chega perto de você você já sente todos os problemas vão embora todos os problemas vão embora a polícia militar aceita a doação dos animais mas todos passam por um processo para ver se eles se enquadram com as características aceitas no canil o cão para a doação ele tem uma idade limite um ano e oito meses com certeza passando pela avaliação dos adestradores ele poderá um dia fazer parte do plantel dos cães da polícia militar e o canil da polícia militar fica localizado na avenida brigadeiro protásio lopes próximo avenida doutor freitas e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 ou envie mensagens pelo whatsapp 988-14-1491 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá e nos vemos 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 lá Obrigado.